Época do vestibular. Hum, escolhas. Você pode comer muito chocolate. Pode ter muitas alegrias. E algumas frustrações. O primeiro semestre tá terminando. E o segundo semestre, pra muita gente, é aquele período onde você vai ter que prestar o vestibular. Sim, fazer aquelas suas escolhas, escolhas difíceis, né, Li? E se preparar muito, né? Exatamente. É um período que tem crises de identidade, choro, angústias. Nossa, brigas com os pais. Brigas familiares. E pensando nisso, a gente resolveu fazer um bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi pra gente fazer a escolha da faculdade, como foi esse período de vida. E o que ela significou pra gente, né? E o que significa hoje essa escolha que a gente fez. Exatamente. Pra organizar aqui a nossa conversa, a gente pensou em quatro tópicos? Cinco tópicos deles? Cinco tópicos. Cinco tópicos. E vamos pro primeiro deles? Vamos. A escolha da faculdade. Como escolher a sua faculdade? Bom, pra mim foi um pouco complicado esse momento. Eu sabia também que eu ia fazer alguma coisa relacionada às artes, porque eu gostava muito e meu pai e minha mãe me estimularam muito pra isso. Então eu sabia que eu ia por esse caminho, mas eu tinha várias questões políticas, assim. Eu era uma adolescente bem engajada, então eu fiquei muito em dúvida se eu fazia teatro e continuava tentando mostrar as coisas pro mundo através do teatro, ou se eu faria sociologia, ciências sociais e, não sei, na minha cabeça fazer ciências sociais era colocar mais a mão na massa, assim, e ir mais direto ao ponto. Mas o teatro era uma coisa que me encantava muito. Eu sempre fiz teatro na escola. Pra mim era um momento incrível e eu me encontrei nisso. Então eu fiquei muito em dúvida entre algo que era uma faculdade de artes, né? E que tem todas as questões que já vêm com isso, né? Meus pais sempre me apoiaram, mas tinha gente na minha família que também achava um absurdo, sabe? Então eu fiquei muito em dúvida. Acabei prestando as duas. Prestei artes cênicas e ciências sociais. E entrei nas duas. Você pede, né, pro destino escolher pra você e o destino ri na sua cara, né? E fala, é você quem vai escolher. Minha filha, não adianta. Duro, né? E aí, no fim das contas, eu acabei largando as ciências sociais e caí no mundo do teatro. Veja. Veja só. Pra mim foi um pouco similar. Eu, desde a oitava série, sabia que seria alguma coisa na área de humanas. Eu sempre fui boa nas matérias de humanas. História, literatura, geografia. Adorava escrever, adorava fazer redação. E eu era um zero à esquerda nas matérias exatas. Mas eu tenho uma admiração imensa pelos físicos, pelos químicos, pelos matemáticos. Mas eu não estudava direito, eu tinha preguiça, eu era meio displicente. Enfim, eu sabia que seria alguma coisa na área de humanas. E ao mesmo tempo, eu era muito criativa. Eu gostava muito de criar, de inventar coisas. Então, eu fiquei em dúvida entre alguma coisa nas artes. E foi a mesma época que eu entrei num grupo de teatro, que foi muito importante pra mim naquela época. Me ajudou a ter visão crítica sobre o mundo. A pensar de forma mais complexa sobre a realidade. E jornalismo, que era uma profissão muito ligada à história, à redação, à informação, a tudo que eu gostava. Também emprestei as duas, passei nas duas e fiz durante um tempo as duas faculdades. Ai, duro. Que coisa insana. Jornalismo, logo eu larguei, optei por artes cênicas, que era o que eu mais gostava. E não me arrependo. Mas tiveram muitas dificuldades. O que nos leva ao nosso tópico número dois. Sim, gente. Bom, na verdade, assim, no fim das contas, tanto eu e a Lia, a gente escolheu artes, né? A gente escolheu artes, é. E a faculdade de artes cênicas é uma faculdade bem específica, que tem suas dificuldades e tem coisas muito legais também. É. E pra mim, o que foi mais interessante, assim, estudar artes cênicas, é que eu sinto que eu consigo trabalhar muito bem coletivamente, por exemplo. É uma coisa que eu acho que foi uma grande surpresa perceber que eu sou ótima, eu trabalho muito bem em equipe e gosto disso. É uma coisa que me faz bem, na verdade. E dentro das artes cênicas, eu me apaixonei por várias coisas, assim, sabe? É uma faculdade que, assim, tem... são várias habilitações que você escolhe lá dentro. Então, depois que você fez uma escolha, você ainda tem que fazer outras escolhas. Se você vai fazer direção, dramaturgia, teoria, interpretação, licenciatura... É duro. Eu, meu... Nossa, pra mim foi muito difícil. É claro, quando a gente escolhe artes cênicas, é muito porque a gente gosta de atuar, né? Tem esse primeiro... Essa é a primeira paixão que é estar no palco, entendeu? Então, eu comecei achando que eu ia ser atriz, aí depois eu queria ser dramaturga, e aí eu queria ser educadora, porque eu achava muito importante. E, nossa, eu passei por tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas. É, antes de continuar com esse vídeo, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, era pra falar no começo. Eu acho que 17, 18 anos é muito cedo pra um serzinho humano ter que escolher o que ele vai fazer da vida dele. É muito cedo. Isso tá ligado a toda uma questão mais complexa, de como a sociedade tá organizada, enfim. Mas eu acho que é muito cedo. Eu não acho que os jovens deveriam fazer essa escolha com a cidade. Hoje, eu vou fazer 30 anos esse ano, eu tenho distanciamento, e eu vejo como é cedo. É muito cedo. Então, eu queria falar isso, sabe? Eu acho que é muita pressão. É muita pressão. Então, eu acho também que, talvez, assim, uma forma de encarar isso, seja perceber que essa é uma primeira escolha, de muitas outras escolhas que você vai fazer. Exatamente. Então, não coloque tanto peso nisso também, sabe? Tem muita gente que trabalha em área diferente da área que estudou na faculdade. E, enfim, tem milhares de complexidades aí envolvidas. Pra mim, o tópico 2 é sobre surpresas e dificuldades, né? O que foi mais envolvente, a maior surpresa, por outro ângulo, é, na minha opinião, a maior dificuldade também da faculdade de artes, no caso de artes cênicas. Se você tem curiosidade, eu e a Deja, a gente estudou na mesma faculdade, que foi a ECA, na USP, aqui em São Paulo. Lá, você fica dentro de uma bolha durante praticamente os três primeiros anos da faculdade. Muito bolha. Você fica convivendo com as mesmas pessoas e é uma convivência muito intensa. Tem aula de manhã, aula tarde. E aí, você ensaia muito os projetos dos seus colegas. E conversa muito com os professores. E sai assistir peças e conversa sobre essas peças. E é um mundo ali, meio apartado do resto, que por um lado é muito legal, porque é muito intenso, te dá muita experiência, te dá muita verticalização em muita coisa, aprofundamento. Por outro lado, quando você precisa sair dessa bolha, é muito difícil. Você tem várias camadas aí de desafios que você tem que enfrentar. Tudo bem, me formei. Legal, mas e agora? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou colocar todas essas minhas criações, todo esse meu ímpeto criativo, seja eu um ator, um diretor, um dramaturgo aí no mundo? Como é que eu vou viabilizar meu projeto, encontrar patrocínio, produzir, fazer ele circular, colocar na mídia? E esse aspecto da bolha da faculdade de artes não te dá nada disso. A gente não teve matéria de produção, a gente não teve matéria de viabilizar mesmo os projetos. Eu acho muito louco, é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente. Quando a gente escolhe fazer uma faculdade de artes, pensa, uma pessoa de 17 anos escolhendo uma faculdade de artes, querendo ser artista. A gente tem essa ideia de que o artista não precisa se organizar, se preparar, ter noção de administração, ser empreendedor e não sei o que. Porque a gente acha que a gente tem que ser muito louco mesmo, entendeu? A gente tem que ser intenso, criativo, sofrer e fazer as nossas coisas, entendeu? Então eu acho que é uma escolha que a princípio é uma ilusão, não é assim. Ela é difícil, ser artista é difícil. E requer muita organização. Requer muita organização e o que eu posso te falar, se você está querendo prestar uma faculdade de artes, é muito difícil viver só de ser artista. Essa é uma realidade de muitos artistas, não só das artes cênicas, é uma realidade dos músicos, dos arquitetos, dos artistas visuais e plásticos, dos arquitetos, dos designers. Muita gente precisa se desdobrar entre a vida de artista e outras profissões. Então no meu caso, por exemplo, eu dou aula, sempre dei aula, desde que eu me formei, em 2009. Em 2010 eu também me dei um mestrado, logo ali, rapidinho. Eu terminei em 2013 e eu sempre dei aula. Eu tenho muitos amigos que também dão aula ou fazem outras coisas. São tradutores, são freelancers, enfim. É muito difícil você viver só da sua criação. Eu, por exemplo, eu, pra vocês terem uma ideia, eu entrei na faculdade em 2008 e eu ainda não terminei. Não terminei a faculdade. Isso que eu entrei direto do colégio. Então não tem essa história de, tipo, ah, precisar terminar rápido, sabe? Quando eu cheguei lá, eu falei, meu, não dá pra eu ficar só aqui, eu preciso de algum dinheiro. Então eu comecei a entrar no mercado de trabalho, meio às poucas. Eu fui dividindo, como eu tava numa faculdade que era pública e eu podia fazer isso, eu trancava algumas matérias e aí ia trabalhar. Então eu fiz muitas coisas enquanto eu tava na faculdade. Até hoje faço muitas coisas. E não dá pra viver de teatro no Brasil. Não, não dá. Isso não é uma realidade ainda. Isso não é uma realidade pra gente. Então eu fui escrever matéria. Então eu sou freelancer, jornalista, freelancer. Fui ser vendedora em livraria, porque eu amava muito literatura. Então fui ser vendedora em livraria. Fiz um monte de coisa e hoje eu dou aula e continuo fazendo freelas. Então, assim, não dá. Os nossos projetos de teatro, eles muitas vezes não se, né? Às vezes o projeto vai ter grana, vai ter edital, você vai conquistar um edital, vai ter um patrocínio, você vai conseguir produzir. Tem recursos, mas é... E o seu projeto artístico vai ajudar você a pagar suas contas. Às vezes não. O projeto vai ter que ser feito na raça, de forma independente. Você vai ter que se organizar com seus parceiros, porque além de tudo, o teatro é coletivo. Você não faz sozinho. Então você vai ter que se organizar no seu coletivo, no seu grupo, na sua companhia e fazer o projeto de forma independente. Sim, essa é a realidade da arte hoje, né, Eli? E acho que é importante quem vai escolher uma carreira como essa, pensar como é a vida depois que você se forma. Assim, como uma pessoa que precisa de uma rotina, não vai se dar bem, entendeu? Não vai se dar bem. Não vai se dar bem. E se aproveitando, a gente quer falar pra vocês de um projeto que nós estamos fazendo juntas nesse momento e que é um dos projetos daqueles que eu acabei de falar, que são feitos na independência total e na raça. Sim. É uma peça de teatro que fala sobre a geração Y, que é a geração dos que nasceram no final da década de 70, né, Dê? É. No final da década de 80. É, 80 até 90, né? 80 até 90. É uma peça que fala sobre essa geração. O projeto chama Y Control. É uma peça de teatro que tem a sua segunda fase. Então, ano passado, a gente abriu uma... fez uma primeira abertura de processo, que foi uma leitura. E agora a gente tá nessa última fase, né, Lê? A Dê é dramaturga. Eu sou atriz nesse projeto. E ele fala sobre a geração Y. Sim. Que é a nossa geração. É. Nascida no início, no fim dos anos 70, né? Até os anos 90. Que viveu, que teve sua formação, assim, nos 80 e nos 90. Então, no caso, eu nasci em 89. Então, eu sou o último grito dessa geração. Eu nasci em 85. Eu tô bem no miolo da geração. Bem no miolo da geração. E a gente vai falar um pouco sobre, assim, como que foi essa abertura, né, da economia no país. E como a gente sentiu isso na nossa infância e na nossa adolescência. E como a gente vive hoje, né? Exatamente. Quais são as frustrações e os desejos e os sonhos dessa geração que somos nós, né, Lê? A gente fez um vídeo e a gente colocou esse vídeo no Catarse. Que é aquela plataforma de financiamento coletivo. Não sei se vocês conhecem. Qualquer ajuda que vocês puderem nos dar pra colocar esse espetáculo de pé, a gente agradece muito. E já vale o ingresso. Já vale o ingresso. Se você mora em São Paulo, você vai poder assistir a gente. Se você mora fora, você também pode vir assistir a gente. De repente, a gente ajuda você a encontrar uma hospedagem aqui em São Paulo. Sim. Então, é isso. Qualquer ajuda, por menor que seja, já vale o ingresso e você já vem assistir a gente. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O link pra assistir o vídeo e conhecer o projeto tá aqui embaixo, no box de informação. Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar pra gente. Não te responde. Por favor, divulguem o vídeo. Vai nos ajudar muito. Aliás, divulgar ajuda demais, compartilhar com os amigos e tal. E é um projeto que a gente tá fazendo há muito tempo. A nossa previsão é estrear em novembro desse ano. Você tá super convidado. E aí, venham. A gente espera que você tenha gostado do nosso vídeo. Comente aqui embaixo. Conta pra gente se você tá prestando o vestibular ou já prestou. Como é que foi? Como foi essa fase da sua vida? Como foi essa decisão, né? Como foi essa decisão pra vocês? Contem pra gente. E sigam a gente nas outras redes sociais. Instagram, Snapchat e Facebook. Deem um joinha, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.